Sabe provocar e me fascina É uma loucura essa menina Rebolando, tá perdendo a linha Ela é meiga com carinha de princesa Vem fechar comigo, deixa eu te chamar de preta MC Bolly quer vinho, se acredita filho Ela é demais, e o RD já sabe o som que ela contrai E quando toca, rebola e joga pro pai Ela é demais, tira minha paz Ela é demais, até o DJ já sabe o som que ela contrai E quando toca, rebola e joga pro pai Ela é demais, tira minha paz Ela é demais, você é demais Sabe provocar e me fascina É uma loucura essa menina Rebolando, tá perdendo a linha Ela é meiga com carinha de princesa Vem fechar comigo, deixa eu te chamar de preta Tipo aquele som Ela é demais, ela é demais, ela é demais Ela é demais, e o RD já sabe o som que ela contrai E quando toca, rebola e joga pro pai Ela é demais, tira minha paz Ela é demais, ela é demais Ela é demais, e o RD já sabe o som que ela contrai E quando toca, rebola e joga pro pai Ela é demais, tira minha paz Ela é demais, ela é demais Ela é demais, até o DJ já sabe o som que ela contrai E quando toca, rebola e joga pro pai Ela é demais, tira minha paz Ela é demais, ela é demais Até o DJ já sabe o som que ela contrai E quando toca, rebola e joga pro pai Ela é demais, tira minha paz Ela é demais, ela é demais Preta, vem aqui e lê o sete rétima